E aí pessoal, vamos começar aqui a aula 1 de front-end, da segmento agora aqui na outra parte, a gente estava até então de back-end, agora a gente vai entrar no mundo do front-end. Eu já botei aqui essa imagem que já representa o que a gente vai aprender hoje, que é primordialmente o HTML, o CSS e o JavaScript. Bom, qual a diferença entre os três? O HTML é a base do site, é a forma estrutural de um site que a gente escreve. Então ele é como se fosse o esqueleto do nosso corpo. Aqui eu tentei representar com três bonequinhos, então a gente nasce de um esqueleto ósseo, que forma a nossa estrutura, mas só com ele a gente ainda não é nada. Então, com base no JavaScript, a gente tem musculatura, a gente abre e fecha o olho, abre e fecha a boca, movimenta, aí levanta o braço, abaixa o braço, anda, a gente tem funcionalidades. Então o JavaScript é o que dá o movimento e ação como se fosse o músculo e o cérebro do corpo. E o CSS, ele é a camada de estilo do nosso código, é o que a gente estiliza no final disso tudo para o usuário ver, que é onde a gente tem a nossa característica de cabelo, de olho, nariz, cada um, todos temos a mesma característica, tem uma fisionomia, mas cada um tem uma característica um pouco diferente. Então o CSS a gente estiliza o site para atender as características do nosso produto. Então o HTML, ele é a abreviação da expressão inglesa Hypertext Markup Language, que quer dizer isso, né? É linguagem de marcação e hipertexto. O HTML, ele já, ele originou, quando ele começou, como páginas que tinham hiperlinks para a gente navegar entre elas. Então a gente sempre tinha aqueles links que, quem pegou antigamente, hoje não é mais tão usado, que era um underlinezinho embaixo, o texto em azul, e a gente clicava e ia para outra página, e a gente ia fazer isso até hoje, né? Mas a gente tinha essa característica. Então isso quer dizer hipertexto. Marcação, é porque a gente tem aqui, ó, marcação HTML. Eu abro e fecho esse sinal de maior e menor, e boto aqui HTML, e eu embaixo, aqui no final, eu fecho essa tag, com essa barra antes do HTML. Então eu estou dizendo que tudo que está aqui dentro é dessa marcação. Dentro dessa marcação, eu vou ter outra marcação chamada title. Abre e fecha, e dentro eu tenho um conteúdo, HTML. Então, por meio de marcações, a gente tem uma linguagem. Então, linguagem, marcação e hipertexto. Então, o HTML define o que vai em cima, o que é texto, o que é coluna, o que é imagem. Ele cria uma estrutura de página com início, meio e fim. Ou seja, a gente vai ter o header, o bolo e o footer. E a gente vai ter a página sem cor, e até se usarem alguns plugins na internet para tirar o CSS e o JavaScript das páginas que a gente acessa, G1, Globo Esporte, qualquer página, vocês vão ver que vai estar a informação tudo lá, só que é incompreensível, vai estar a imagem gigantesca, textos gigantes, mas a estrutura está lá, mas não tem a estilização que a gente está acostumado a ver. E aí, como é que funciona essa marcação? A gente chama isso de tags. Então, eu abro e fecho uma tag, com sinal de mal e menor, e fecho ela no final, e dentro eu posso botar um conteúdo. Pode ser um conteúdo texto, como esse exemplo. Eu quis escrever essa palavra conteúdo na tela. Ou eu também posso botar propriedades nessa tag. Posso falar que ela vai ter um ID, que ela vai ter um tamanho, que ela vai ter um link, uma referência para algum lugar. Então, eu tenho uma propriedade e um valor. E quando eu quero comentar um HTML, eu vou ter esse sinalzinho com exclamação, e aí eu posso comentar todo aquele conteúdo HTML. Então, essa aqui seria uma estrutura básica do que a gente usa hoje, do HTML5. A gente cria essa tag no começo, com exclamação, doctype, HTML, para dizer para quem vai ler esse arquivo que isso aqui é um documento HTML. Essa espécie... Esse jeito de se declarar, desculpa. É do HTML5. Só um pouquinho. Então, aqui, doctype, HTML. Antigamente, era bem mais verboso isso, mas no HTML5 se já se tornou mais simples. E aí, abre e fecha a tag HTML, que a gente já viu isso ali antes, o head e o body. O head a gente usa mais como configuração. Então, a gente vai botar o título da nossa página, que fica lá nas abinhas do navegador. A gente vai botar o ícone. A gente vai botar o chasset, que a gente quer usar, de repente, o TF8, com todos os caracteres especiais. Enfim, várias configurações do nosso site, vai aqui nessa camada do head, como de estilo de CSS, as importações de CSS que a gente vai ver mais para frente. Já o body, é onde a gente vai realmente botar a nossa estrutura da página. É onde vai ter aquelas tagzinhas que a gente estava vendo ali, que a gente vai descrever o conteúdo, as imagens, e todas as formas geral do HTML que vai ser apresentado para o usuário. Então, a parte de hipertexto, de links, como é que era feito? Como é que é feito? Por exemplo, um link A aqui, que a gente referencia com a tag A, ele tem essa característica visual crua, sem CSS, sem nada por cima. Então, aqui, eu criei um link e não faz nada. E botei que o href, que é a referência para onde vai esse link, não é nenhum. Então, se eu clicar aqui, não vai acontecer nada. Mas aqui, já nesse de baixo, eu botei para um site externo, htps2.barra.google.com Então, quando eu clicar nesse link, eu vou ser redirecionado para a página do Google, que é uma página fora do meu site. Quando eu boto aqui, sobre.html, isso é uma página minha, bem que eu não estou botando um endereço externo, estou botando só a página, sobre.html. Então, quando eu clicar aqui, eu vou trocar pela minha página do sobre.html, que eu escrevi. E o ID, ela também é bem usada, é quando a gente faz, por exemplo, tem vários títulos na minha página, e para navegar, eu clico no ID e ele vai lá para aquele título, por exemplo. Peguei esse exemplo aqui para a gente ver rapidinho. Isso aqui é a página de documentação do... É o GitHub, é o repositório de documentação do Vue. A gente tem vários títulos aqui, e ele bota esse símbolo aqui do lado. Então, se eu clicar aqui, vocês vão me inscrever no endereço. É o chamado âncora, isso, na verdade. Isso, o chamado âncora. Como se fosse um sumário do texto do Word, lá que tu tem um sumário, tu clica e ele faz uma âncora para uma determinada página. Em HTML isso é conhecido como âncora também. Âncora, âncora. Olha só, cliquei aqui, ele botou lá em cima o jogo da velha, que é o ID, Japanese. Então, se eu der um F5 nessa página agora, ele já cai direto ali. Mas o começo dessa página, se eu não passar isso, é cair lá no topo. Então, ele só faz esse anchor lá para aquele título específico. Então, isso aqui é bem usado também até hoje. Deixa eu pegar aqui e voltar. Voltou. Então, tá. Então, a gente viu aqui a parte dos links. Aqui foi uma representação de um Hello World. Eu até vou aproveitar, eu estou com ele aberto aqui. Então, o Doctype, passei a estrutura do HTML padrão e criei aqui uma tag que eu usei a H1 e Hello World. Estou indo aqui, não tem nada de JavaScript, nada de CSS e esse é o resultado final. Ô, Felipe, você pode falar para mim, maximiza isso, eu sei que o teu monitor é grande, mas maximiza e dá um zoom também. Fechou. Maximiza, maximiza para sair o teu papel de parede lá também. Tá? Fechou. Vai lá. Então, por exemplo, aqui estou com Hello World, eu poderia criar outros elementos aqui. Esse é um H2, que seria um pós-título. Ó, já ficou um pouco menor. Vou ter outro título na página. Pô, se já é o terceiro título, eu vou usar um H3. Quer dizer, vai ser um título menor ainda. Posso criar um input do type text. E aí, essa tag é legal de a gente ver que ela não fecha. Vocês estão vendo aqui, ó. Ela abriu, mas ela não fechou. Algumas tags são assim, não todas. A maioria vai abrir e fechar. Mas algumas tem essa característica. Aí aqui, por exemplo, a gente botaria um label. É, nome. Abre e fecha. Label. Ó. Então, consegui criar um campozinho de nome. Aí poderia criar um campozinho de e-mail. Enfim, agora a gente vai brincando, né? Ó. Meu nome. Então, eu consegui criar esses componentes aqui, porque o HTML já me dá isso. Eu só estou reutilizando essas tags. Vamos voltar aqui para a aula. Só deixa eu dar uma completada ali, Felipe, no teu exemplo. O Felipe, ele está usando um site aí, que é o OpenCode, né? Para ele fazer esse exemplo ali, tá? O CodeOpen, né? O CodePen. CodePen.io, né? Então, o que acontece? Ele está aí, ele está dentro do browser e tudo que ele está escrevendo de código aí do lado direito está saindo do lado esquerdo ali, tá? Então, e ele poderia escrever ali embaixo CSS e JavaScript também nessa mesma página. Lembrando que ele está fazendo isso num site, mas nada impede dele abrir um arquivo, né? Botão direito, novo arquivo qualquer. O nome do arquivo, .html, ele está escrevendo esse código. Dando dois cliques, ele sendo um HTML, ele vai abrir no browser normalmente, né? O Felipe vai jogar o índex, vai copiar o conteúdo lá, ó. É um arquivo, índex, .html. Quando ele dá um abrir, vai abrir o browser padrão da máquina dele e vai abrir esse HTML normal, tá? Ele está usando ali no site, que é para evitar ficar criando arquivo e tal, todo esse tipo de coisa. E ali já tem um resultado do lado para mostrar para vocês como está ficando, tá? Esse aqui foi o arquivo que eu abri na minha máquina. Eu escrevi aqui na IDE, gerou esse arquivo aqui no meu diretório, eu mandei abrir lá. E se a gente ver aqui, essa ferramenta aqui é o DevTools, o que a gente costuma usar bastante, a gente pode abrir com inspecionar elemento ou Ctrl Shift E, dá para ver exatamente o que eu escrevi lá. H1, H2, H3, o label, o input. Beleza? Pode seguir, Felipe. Então, daí no HTML, aqui já é um pouco mais de decoração, para decorar mesmo, a gente vai ter diversas tags que a gente vai ter para usar. E a gente vai ver muito ela no dia a dia, e a gente acaba decorando, porque a gente vê bastante, por exemplo. A gente vê aqui o comentário no HTML, o Doctype para descrever o tipo desse HTML, o A, que é o link. Se eu quisesse botar um áudio, eu botaria só com a referência do link do áudio, ele já apareceu um player de áudio para mim. O B, que é de bold, que também tem um strong, eles vão fazer com que o texto fique negrito. A minha tag body, a tag badge, break line, um botão, seria tag button, center para centralizar o texto. Essa tag badge, ela tem menos característica, basicamente um container, que a gente pode botar HTML dentro, e depois estilizar ele, mas é uma das mais usadas, justamente por causa disso, porque pode fazer um container, e a gente estilizar ele depois. A tag de form, para criar um formulário, enfim, existem diversas tags, eu botei aqui até para vocês terem noção, de quantas tem, e talvez até tenha mais ainda. Mas eu deixei no final um link do site do W3C, que daí vai ter todas elas lá, para vocês depois dar uma navegada, e ver as possibilidades, para começar também a praticar. Bom, passando um pouco da parte aqui, então do HTML, a gente vai entrar no CSS, e o que seria então o CSS? O CSS seria uma estilização em cascata, a gente vai ver cascata um pouco mais para frente, vamos deixar complicado agora. Então é um mecanismo que adiciona estilo, como cores, fontes, espaçamento, entre o documento web, uma vez colocando a formatação dentro do documento, o CSS cria um link para uma página em contente de uso. Então a gente cria um arquivo separado, e bota no nosso HTML o link para a nossa estilização. Então isso permite a gente atribuir características visuais para o nosso HTML, por meio de seletores, que a gente vai estar vendo aqui na frente, em uma parte separada. Então a gente cria primeiro o HTML, depois estiliza. A parte de seletor, então, isso aqui é um código CSS. Mas como é que a gente então faz com que esse arquivo separado consiga fazer com que aquele meu HTML tenha características visuais por meio desse seletor. E a gente tem alguns. Por exemplo, aqui eu selecionei uma tag P, abri e fecho chaves. Então eu estou falando que as características do P vão estar aqui no meio dessas chaves. Eu vou ter uma propriedade que seria color, e o valor eu vou botar com vermelho, red. Isso é uma declaração. Eu posso fazer diversas declarações. Posso fazer que o background color dela vai ser black, vai ser outra cor. Posso botar que a font family vai ser invidiarial, vai ser times in home. Eu posso fazer várias propriedades. E aí toda a tag P que estiver lá no meu HTML vai assumir essa característica visual. Então eu posso também, aí a gente vai mais para frente, criar seletores melhores, mais específicos, para conseguir pegar partes específicas no HTML e não todos. Isso aqui seria um exemplo mais geral. E aqui são exemplos, os principais exemplos de uso que a gente tem de seletores, que seria pela tag, que a gente acabou de ver. No caso aqui tem a referência de uma tag A, de um link. Então background color blue, eu estou citando que o meu link na minha página vai ter um fundo azul. Por ID, lembra que a gente viu aquela parte de propriedade? Aqui, ó. Então a gente, vamos dizer, né, que a gente tivesse uma propriedade aqui, a tag A, vai ter uma propriedade que vai ser o ID e o valor vai ser title. Como é que a gente pegaria esse cara no CSS? Hashtag, quer dizer que é um seletor de ID e tem que ter o valor title. Então se a gente criar alguma tag HTML com ID igual a title, a gente vai conseguir selecionar ele aqui e botar estiloização para ele. Como também por classe. E classe, a gente sai um pouco de buscar elementos HTML e a gente cria nomes novos agora para a gente estilizar. Então eu estou criando aqui que se tiver uma classe content e eu posso botar em qualquer lugar do meu HTML, essa classe vai ter background, color e aulo. Então esse fundo vai ser amarelo. Mas aí que chega, como é que é cascade, né? A definição aqui de CSS, cascade style sheets. Isso quer dizer, se eu botei que a tag A tem o background color blue, mas eu botei que na tag A a classe dele é content, vai ter dois seletores que estão referenciando o mesmo elemento e tem duas propriedades diferentes. Quem que vale? Quem que vai valer agora? Por default, quando a gente declara esse CSS, se a gente primeiro declarou que o content, né? Lá nós, vamos ver o que a gente está escrevendo no HTML, o CSS aqui. Primeiro eu declarei que o content é background e color yellow. O navegador entendeu o quê? Primeira vez que ele passou lá, ele entendeu, o nível mais alto é esse. Mas depois, o nível mais baixo, eu falei, ah, o A é assim. Ah, então o nível mais específico, que está mais embaixo, está dizendo que é azul. Então depois de ele ler tudo e ele chegar lá e for procurar esses elementos na tela, no HTML, o que vai valer é o que está mais embaixo. mas também tem uma outra regrinha que é o que está mais específico. Quando a gente cria CSS mais gerais, eles são, vamos dizer assim, vão pegar, só que se a gente declarar mais específico, o browser vai também dar mais prioridade para eles. É um pouco complexo, mas depois vocês vão ver isso na prática. E o CSS, ele nos permite, pelo HTML, ter esse box model, na verdade o HTML que fornece isso, e a gente pode ter essas características no elemento. Por exemplo, esse elemento vão dizer que seja um elemento, uma div. Eu botei lá Hello World, então vai estar escrito Hello World na tela, só que, putz, eu queria botar um espaçamento. Eu tenho essas três formas. A primeira dela, que está mais perto do elemento, do conteúdo, do content, vai ser o paging. Depois, ela vai ter o border. O border geralmente tem característica visual, a gente vê uma borda preta, que é um peixe solid lá que a gente escreve. Só que, a gente também pode botar com a cor invisível, mas é mais uma camada que a gente tem, estão entendendo? E no final, a gente vai ter um margem, que daí já é a última camada. Então, com isso aqui, a gente consegue brincar bastante como é que a gente quer fazer os espaçamentos do nosso conteúdo. Exemplos de propriedades. aqui, a gente tem alguns exemplos, por exemplo, para caixas, que são divs, formulários, enfim, algumas caixas não estão vindo na mente agora. Texto já seria, estou mais pensando em texto, H1, H2, H3, P de parágrafo, o label. Então, para caixa, a gente pode setar o idf, a largura, a altura, a gente pode setar uma borda, um fundo colorido, uma posição, uma sombra, para essa caixa, para texto, a cor do texto, a fonte, no caso, tem essas variações, a fonte family, o estilo da fonte, o tamanho, a sombra, e alguns elementos também tem questões específicas como lista, lista e style type, que é quando tem aquelas bolinhas do lado, o número 1, o número 2, a gente tem características específicas que só tem para a lista. Agora, pegando aquele código HTML, vou aproveitar e abrir aqui, ele é o mesmo código que a gente fez no Hello World, vou até voltar isso tudo aqui. Para ele pensar na vida. Tenho aqui meu Hello World, tudo começou assim, primeiro o que a gente viu no HTML, agora vamos estilizar ele. é o mesmo código HTML, vocês podem acompanhar, só que eu criei uma estilização, eu falei, no meu código HTML, o que for H1, que é essa tag aqui, eu quero falar que o color, eu quero descrever, que a cor dela vai ser branca, o fundo dela vai ser preto, e ela vai ter um espaçamento do page, que é o primeiro espaçamento de 20 pixels. olha só, se eu tirar esse espaçamento, olha só, posso botar ele de volta, eu posso botar até que esse espaçamento vai ser só no topo, posso botar que vai ser também no fundo, posso botar na esquerda, que é como a gente estava vendo, é isso ali, né? Quando eu falo que eu não estou especificando nenhum deles, é quando eu quero dizer que eu quero todos os cantos. Então, se eu não especifiquei o canto, se é top, bottom, right, left, é porque são todos os cantos. Então, tá, agora eu vou entrar um pouco mais de JavaScript. JavaScript, então, já é uma linguagem de programação, né? Ela foi criada para... Pode falar, Fala. Deixa eu só fazer um parênteses antes de eu entrar em JavaScript, tá? Vamos lá. O que o Felipe falou até agora, pessoal, do HTML e do CSS, tá? É legal que a gente compreenda que é o seguinte, até o momento, tanto o HTML quanto o CSS, eles não têm comportamento nenhum, tá? Ou seja, ele é apenas... Ambos são apenas uma linguagem de marcação, né? Uma linguagem de tag, onde uma tag é uma marcação. O H1 é uma marcação de um texto grandão, né? O BOR é uma marcação do corpo do meu HTML, tá? O P é uma marcação de parágrafo, o BR é de quebra de linha, e assim por diante. Mas ele não tem comportamento nenhum, né? Ele não traz dados do servidor, ele não clica num botão e muda um comportamento num outro painel, numa div, né? Numa marcação de div, que é um painel, como o Felipe falou. Então, tudo é estático. Até o momento, tudo é uma coisa estática, né? E o CSS também é uma coisa estática, só que ele é quem dá vida, cores, tamanhos, margens, parágrafos ao HTML, tá? Então, é legal que a gente entenda bem. Eu acho que o Felipe, seguindo bem dessa forma, está bem legal, tá? O HTML, que é a estrutura, naquela primeira imagem que ele mostrou lá, que é o esqueleto do carinha, né? O esqueleto só do carinha é o HTML. A roupa do carinha é o CSS, né? Que é o style, o estilo, que todo mundo fala, né? E agora, pessoal, ele vai entrar na parte mais importante e agora é a parte que existe código, de fato, né? É a parte que dá vida ao HTML, é a parte que injeta HTML, que tira HTML, que adiciona uma div, tira uma div, traz dados do servidor para mostrar dentro de uma tabela e assim por diante, tá? Então, é bem legal a gente segmentar cada um desses arquivos. O HTML, que é de marcação, que é só a estrutura do esqueleto. O CSS, que é a roupagem, né? São as cores, os tamanhos, etc. E o JavaScript, que é onde ele tem o comportamento de fato. É agora que tem a vida, né? Pode continuar aí, Felipe. Desculpa. Perfeito. Então, tá. Então, a linguagem de programação, então, vai ser o JavaScript. Ela foi criada para os navegadores. Hoje a gente usa até na parte de back-end também, mas nasceu aqui na parte dos navegadores. E são scripts que a gente possa fazer essas animações, interações para o usuário. Que o usuário possa interagir com a gente, nossa página, e não só links, né? Para ir para uma página ou para outra, e sim em comportamento. Que nem a gente tem esses drop-downs, que a gente clica e nasce um carinha para cá, a gente arrasta aqueles slides para o lado e para o outro. A gente tem comportamento agora. Então, o script, ele passa, sem necessidade de passar para o lado do servidor, quer dizer, não precisa processar outra página, não precisa voltar para o servidor e vir de novo para o usuário. Ele já está ali mesmo e continua ali mesmo. Então, ele é controlado pelo navegador e realiza a comunicação assíncrona e alterando o conteúdo do documento exibido. Então, a gente começa, a gente até vai ver com o Vue, o Vue.js, que é o conceito do SPA, que a nossa página, ela carrega uma vez e depois dali ela vai sozinha. Ela não precisa mais do servidor. E quem nos permite isso, principalmente, é o JavaScript. Então, aqui eu fiz um exemplozinho de novo com aquele segmento que a gente estava dando lá do primeiro exemplo, que depois a gente botou CSS. CSS e agora eu vou botar JavaScript nele. Aproveitar que está aqui aberto para a gente mostrar aqui. Então, eu mudei algumas coisas aqui. Deixa eu tentar, agora que a tela ficou um pouco maior. Aqui no meu HTML, o que mudou? Eu botei aqui essa class para a minha tag H1, chamado Dark, e criei um botão. Usei a tag do Button e botei o conteúdo dele trocar de cor. Então, por isso que nasceu esse botão aqui. E no HTML, tem algo que a gente usa bastante, que é onde a gente vai ter essa interação, que vai ter esses gatilhos, na verdade, que é os eventos. Então, aqui, eu estou falando que quando esse botão, ou um clique, quando tiver um evento de clique nesse botão, eu quero chamar a minha função de JavaScript. Sacaram? E aqui embaixo, eu tenho a função, que é o function changeColor. É uma função, tem uma característica de função. Então, o que essa função faz? Isso aqui, depois a gente vai ver mais para frente, mas já posso ir comentando. Eu criei aqui uma variável, que é uma constante, que é o elemento H1. Que é esse elemento aqui que a gente está vendo aqui na tela e esse elemento aqui. Pô, mas como é que eu peguei o H1 lá do HTML? Isso é legal. Por meio desse objeto aqui, document, que é o nosso documento, né, da página, eu tenho uma função que é o carrySelector. Então, ele vai fazer uma carry e vai buscar por um seletor e eu botei H1. Como eu só tenho um H1 na minha página, ele retornou aqui esse H1 para mim, que seria esse H1 aqui. Então, eu tenho agora o elemento HTML aqui nessa variável. E esse elemento HTML, ele tem atributos por ser um elemento HTML. E um deles, por exemplo, é o className, que significa o quê? Essa classe aqui, esse atributo class, essa propriedade. Então, eu faço um if. Se essa propriedade do H1, que é o className aqui, for igual a dark, esse aqui também, eu posso também comentar, essa igualdade, a gente tem um igual, igual, e esse igual, 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 os três iguais. A diferença é que, por exemplo, no JavaScript, se eu fizer um igual a um, só que como string, ele vai dizer que é igual. Porque ele não verifica a tipagem, ele verifica só o valor. Então, esse aqui tem valor um, e esse aqui tem valor um. Logo, são iguais. Bom, mas eu não sou iguais. Eu quero que um só possa ser igual se o outro lado for um. Para fazer meu if. Então, eu uso igual, 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 que ele busca além de igualdade de valor, de identidade, de type. Então, ele vai falar, beleza, esse cara aqui é um numérico 1, e ele é igual ao seu outro numérico 1. Se fosse dessa forma aqui, se eu fizesse aqui, né, string, e string, ele vai falar, não, não, isso aqui é falso. Não pode ser verdade, porque um que falou que é numérico, outro que falou que é string, beleza, tem valor igual, mas a tipagem é diferente, então é falso. A gente acaba usando mais esse operador aqui, de igualdade, para garantir melhor o que a gente está fazendo, porque aqui a gente fica um pouco à mercê, né. Mas, enfim, só uma característica do operador que são três iguais que a gente não tinha visto ainda. Então, se for igual a dark, eu quero botar que o class name vai ser vazio. Então, quando eu clico aqui em trocar de cor, ele vai entrar aqui. E não funciona. O que eu fiz errado aqui? O que eu fiz errado aqui? O que eu fiz aqui, galera? Calma aí. Aí, funcionou. Então, tá. Então, ele foi lá, pegou o elemento e tirou, se tivesse o dark, por vazio. E aí, aqui no meu CSS, eu botei essa característica visual. todo o elemento H1 vai ter o meu page lá de 20 pixels, então ele vai estar espaçadinho bonitinho. E, se ele for H1, for a tag H1 e junto da H1, o mesmo elemento, tiver a classe, que é o ponto, chamado dark, eu quero botar a cor para a cor do texto, para branco, e a cor de fundo para preto. Por isso que a gente tem essa característica que é o JavaScript tirando essa classe e colocando. E aí, vocês conseguem ver também, deixa eu tentar pegar o inspecionar o elemento aqui, vai dar uma quebrada, não tem problema. Esse aqui está muito grande, mas esse aqui, acho que vocês não vão conseguir ver, deixa eu dar um... Vamos lá. Vou selecionar esse elemento aqui, H1, e a gente vai ver aqui, que o próprio browser, ele já tem uma definição para o H1, que é o que o H1 é por default. Ele tem um display block, ele é um bloco, por isso que ele vai de fora a fora, tem uma fonte size 2EM, a medida, já tem algumas margens, e tem o tipo de fonte, né, negrito. Mas, eu falei que, olha, H1, quando tiver H1, está no meu estilo, que eu escrevi aqui, tem peio de 20 pixels, mas aqui, ele não pegou. por mais que essa definição está escrita, não está aqui. Por quê? Porque esse elemento não tem uma class deck, dark. Quando eu clico aqui, olha só que legal. Então, tem a definição por default, tem o meu H1, que era o primeiro, mas como ele está aqui embaixo, e ele também tem essa definição de dark, apareceu aqui, como o mais alto nível, né? Mas eu poderia, por exemplo, falar que, aqui, olha só, é 30 pixels. Se eu faço isso, eu vou inspecionar o elemento lá de novo, olha, ele sobrescreve, olha só, porque o nível mais baixo, agora, que está mais, que foi carregado por último, está dizendo que o paging é 30. Então, o anterior que diz que é 20, já não é mais. Sacaram? Ele é cascata. Então, o último é o que vale. E eu consegui, então, sobrescrever esse atributo anterior. Então, a gente vai criando estilizações para a página inteira, mas às vezes a gente cai naquele elemento, pô, mas naquele elemento eu quero que seja diferente. Não tem problema. Quando a gente escreve lá na ponta, a gente está dizendo que lá na ponta é isso que vale, entendeu? O resto, a gente está usando a cascata de estilos que a gente criou. Isso a gente vai ver até bem bacana ali na parte do bootstrap, vai ser na parte final ali, isso acontecendo. Ô, Felipe, só para dar uma introduzida aí, faz um hello world no change color aí, mas faz um on-click só para aparecer um alerta na tela, um alerte de hello world, por favor. Eu acho que o alerte é o exemplo mais elementar, assim também, é bacana o pessoal ver. Apareceu aqui, ó. O alerta, pessoal, o alerte é como se fosse uma caixinha aparecendo na tela, né? Então, volta e meia, vocês entram no site e aparece um alerta desse na tela, né? Uma telinha bloqueante, né? Não é igual uma modal. Depois, quando a gente entrar em bootstrap, a gente vai ver a modal do bootstrap, né? Que é uma div internamente ali, estilizada, né? O alerte é uma telinha que bloqueia o browser ali e que tu é obrigado a dar um ok antes de continuar seguindo, né? Beleza, vamos lá. Até tem outras, né? Para a gente ver, por exemplo, é um confirm. Esse confirm, daí ele daria um, ele retornaria aqui para a gente um true ou false. Vou ter qualquer variável aqui. Então, eu posso pedir uma confirmação para o usuário. Quando ele clica, sei lá, em deletar algum registro. Você confirma fazer isso? Ok, eu cancelo. E aí que essa variável vai ter true ou false e eu faço meu if. Vou deixar ele fazer ou não. Esses são recursos nativos do navegador e até essa caixinha aqui, ela vai mudar conforme se a gente usar um Windows, um Linux, um Mac, um Safari, um Firefox, porque isso é recurso do navegador e do sistema operacional. Mas é um recurso nativo e é bem legal de usar também. E do browser, né, Felipinho? Isso é importante também, né? Estás falando em Cascades também, é bom falar do sistema operacional, do navegador, do browser, né? Que é bem diferente, são coisas bem diferentes, né? Cada browser, pessoal, isso é legal, interpreta o HTML e o JavaScript de maneira diferente, tá? Então, o que é legal comentar? Toda essa linguagem de programação que o Felipe está mostrando aí para o JavaScript, ela roda no browser, ela roda no computador de vocês. Não tem nada rodando no servidor, né? Quando a gente tiver um back-end rodando, Java, por exemplo, ele vai vir código do servidor, o código está no servidor, né? Ele é processado lá. Quando a gente usa um JavaScript, que é esse motor de essa linguagem de programação, ela roda na máquina de vocês, dentro do browser de vocês. E o browser, ele tem um motor de execução de JavaScript que para o Firefox é um, para o Opera é outro, para o Internet Explorer, que é das antigas, é outro, para o Edge é outro. Então, você já deve ter entrado num site que num site só funciona no Conome, mas não funciona no Windows Explorer, por exemplo, né? Por quê? Porque cada browser interpreta o JavaScript e o HTML de maneira diferente. Cada um tem o seu interpretador de tag HTML e de código JavaScript, não é, Felipe? Isso mesmo. Uma pergunta rapidinha, aproveitando. Pô, pô. Viu, Felipe? Uma curiosidade, só por exemplo, o JavaScript, assim como o Java, para a gente classificar que é uma linguagem de programação, né? E o HTML e CSS se encaixaria no quê, no caso? Porque ele não é uma linguagem, né? É, ele não é uma linguagem de programação. Aí já seria mais uma linguagem de marcação. A gente tem blocos e a gente pode juntar esses blocos, mas a gente não vai fazer operações aritméticas, operadores de if, de else, a gente não vai fazer uma linguagem em si. A gente está só juntando blocos em cascata, um atrás do outro, para formar esse elemento aqui, mas não é uma lógica de programação. Então, isso é uma própria HTML se define, uma linguagem de marcação, não de programação. Ah, beleza. Deixa eu ver aqui onde é que a gente estava. Então tá, a gente já conseguiu ver aqui o JavaScript dando vida. Aqui, ali, lembro que eu mostrei para vocês a parte da constante, as variáveis do JavaScript existem em três tipos. Aqui já é um pouco mais avançado. Essa parte de variável, de var, ela era muito usada anteriormente e começou tudo aqui. Esse let, const, se não me engano, é coisa de quatro anos para cá que surgiu isso no ECMAScript 2016, que é a definição do JavaScript que vai se atualizando a cada ano. E aí, ele definiu novos tipos de variável, que é o let, const. Então, até então, a gente só tinha uma variável var, que ele tem um escopo de função e é mutável. Então, por exemplo, aqui na minha função, isso também é legal, acho que eu vou até mostrar aqui para frente, nessa function, eu tenho um if que sempre vai entrar, porque está perguntando se é verdade e sempre vai ser verdade. Então, ele vai entrar nesse bloco de if e ele cria aqui a variável escopo função e atribui para ela um valor var, como outras variáveis com outros tipos, let e const. Quando ele faz aqui o escopo função no console.log, que é uma função que a gente usa que nem um alerta que era aparecer ali em cima para a gente na caixinha, o console.log vai aparecer no nosso terminalzinho, no nosso DevTools, como a gente tinha lá no Java, o system.println. system.out.println. igual. .out.println. Então, quando a gente tem essa variável aqui criada dentro desse bloco, quando a gente dá um console.log aqui, ela não deveria existir, porque a gente criou aqui dentro e a gente saiu daqui desse bloco, mas ela ainda existe porque ela tem escopo de função. Então, se eu criei dentro do if, e saindo do if, mas eu estou na mesma função, ela ainda existe. Então, se eu der um console.log, ela vai existir. Com essa nova definição, a gente criou, foi criado o let, o const, que ele tem escopo em bloco. Então, quando eu faço essa definição aqui de if, e falo, vai ter uma variável let que vai ter esse valor e o const esse valor, se eu fizer aqui esse console.log, ele vai funcionar. Scopo, bloco, console.log. Está nesse bloco aqui e vai funcionar, vai falar para mim que vai let lá no meu console. Só que se eu fizer aqui embaixo, esses consoles.logs aqui, não vai dizer nada. Por quê? Porque quando eu criei aqui nesse bloco, aqui eu estou fora do bloco, ele vai dizer que essa variável não existe. E uma diferença entre as duas é que as duas estão em bloco, mas diferente de uma da outra é que o let ela é mutável, então eu posso atribuir um novo valor para essa variável de escopo, escopo bloco, eu posso botar outro valor, já para const eu não posso mais. Ela já, ela é esse tipo string, eu não posso falar que escopo bloco 2 é igual a outra coisa. Não, ela já tem valor. Ela não pode ser mais mudada. mais alterada. Então, isso aqui é um pouquinho mais avançado, vocês vão ver mais na prática. Se quiser, a gente pode botar esse exemplo ali, deixa eu ver aqui, já está quase o final da aula, acho que não vai dar tempo de apresentar tudo. Mas, enquanto vai falando aí, Felipe, outra coisa, enquanto vai abrindo um exemplo, eu acho que é melhor você seguir, depois a gente faz um exemplo, mas é legal você falar dos tipos também em JavaScript, por quê? Porque a gente falou lá em Java de tipo, então lá a gente tinha um integer do tipo inteiro, o double, que era para tipo, vai com vírgula, com pontos e tal, e a gente tinha um string que era para alfa no médio. É legal você falar um pouquinho de tipos em JavaScript, Felipe. Tá, então ali a gente viu o tipo de variável que não é tipagem, mas assim, outras, não sei, a gente chama muito de tipo, mas a gente está acostumado a ver tipo ali no Java, por exemplo, o string, um número, um array, um objeto, então todas elas eu posso usar um let, é a igual, ou um const, a igual, porque são coisas diferentes, isso aqui é tipagem de variável, isso aqui é tipo de valor. Eu vou botar todos os let, até para a gente não se complicar aqui, botar esse aqui como texto, esse aqui como número, vou botar como lista, e esse último aqui, um objeto. Então tá, esses três caras são que a gente mais vai usar, ah, tem um boleano ainda, desculpa, se é verdadeiro. É lógico, né, verdadeiro já é o valor, né, mas tudo bem, lógico. Lógico, perfeito. Verdadeiro ou falso, né, a gente tem os dois tipos. Então, por exemplo, se a gente fizer, deixa eu até, vou até, para a gente ficar mais rápido, a gente tem esse especial elemento que já dá para a gente um código, um terminalzinho, um JavaScript. Eu vou usar ele aqui, tá, ó, se eu fizer que a minha variável texto, agora ela é igual a um, e eu fizer texto mais texto, e retornar 11, claro, porque é mais string, ele não está fazendo a operação aritmética, né, fazendo soma, ele está concatenando. agora se eu fizer ali o meu número, aí já é dois, porque a tipagem é de número, é number. A tipagem, ela é dinâmica, né, isso é legal entender. É, isso vocês vão ver, porque eu posso chegar aqui no número e falar agora que número é igual a essa string aqui, um. Então, eu tenho texto, desculpa aqui, texto, igual a um, e número igual a um, mas pô, meu número não era igual inteiro, não é igual a um número? Não, agora é isso, porque eu posso mudar essa tipagem. Já no Java, não, né, no Java a gente deve declarar uma variável, ah, ela é uma inteira, é uma string, ela é uma inteira, é uma string, e aí acabou. Ah, não muda. Já aqui no JavaScript, no Python, a gente pode mudar essa tipagem. Vamos lá, a tipagem Java é o que a gente chama de tipagem forte, tá, pessoal? Ela é imutável. Quando tu instancia uma variável string, ela é string até o final, né? No JavaScript, quando a gente faz ali, let texto, o let número igual a um, tá, ele tá recebendo um sem aspa, quer dizer que é um número. Se botasse em volta aspa, quer dizer que era um alfanumérico, ele podia aceitar qualquer coisa, né? Então, é o que a gente chama de tipagem dinâmica no JavaScript, né, Felipe? Isso mesmo. Aqui eu dou um exemplo já de um array, que nem a gente tinha a lista lá, que a gente botava no java.add, aqui a gente usa como push. Então, a minha lista, né, que ele é representado por esses colchetes, ele tava vazio antes, né, ele tava como, não tinha nada, e agora eu botei três valores, um, dois e três. Se eu, pra eu pegar que nem tinha um size lá, eu vou pegar aqui com length no JavaScript. Tem três posições. Se eu botar o quarto elemento, o length agora tem quatro. Como é que eu tiro? Eu posso, aí eu botei um lista.pop. Vou tirar o último elemento. Dá o length, agora são três e o conteúdo dele é isso aqui. De novo é um, dois, três. Basicamente, o array tem essas funcionalidades assim que a gente opera ele. Existem outras funções, claro, mas pra não deixar muito complexo. E o objeto, que é representado por essas chaves que eu tenho ali no meu objeto, eu posso atribuir atributos pra ele, né, propriedades. Então, por exemplo, objeto.name é igual a Felipe. Vou pegar o meu objeto agora, olha só, ele tem as chaves e tem uma propriedade name e o outro é o Felipe, o valor. Posso botar uma uma idade igual a 29. Olha lá. Agora é só pegar o objeto. Posso deletar uma propriedade? Antes de deletar, eu vou fazer uma consideração. Essa estrutura é uma estrutura que vocês já conhecem. Lembra que na aula passada a gente fez os métodos HTTP, uma API, né, com Spring Boot? Quando a gente dava o get by ID ou get all, né, o get all, a lista voltava uma estrutura de um JSON, correto? isso que o Felipe está mostrando aí é exatamente um JSON. Agora a gente está entendendo por que o back-end, e no caso que a gente fez em Java, volta uma estrutura JSON. Porque o JavaScript entende um objeto nesse formato para casar com esse objeto que o Felipe criou aí. Fala, Felipe. Exatamente. Lá no nosso move, né, vamos dizer assim, uma constante move, seria igual a um objeto que vai ter só um title, vai ser lá o Lagoa Azul, vai ter um, sei lá, um banner, vai ser também uma string que vai ser o link HTTP, dois pontos, barra, barra, o nosso banner, e a gente vai tendo vários atributos aqui em diante. Então, quando lá a gente fizer a requisição para o nosso API Java, ele vai retornar vários objetos, vai ser uma lista, né, então vai ter aqui uma estrutura de array, opa, uma estrutura de array, e aí eu vou poder fazer a interação neles e apresentar na tela lá aqueles cardzinhos lá, aqueles carrosselzinhos, né, do Netflix, que é por tipo de ação, filme de comédia, filme de várias variedades, ou se são séries e tal, vai chegar como array, cada um tem uma especificação e eu vou apresentar eles na tela. Agora, como a gente já falta ali dez minutos, eu ia implementar, aqui eu só, ah, aqui eu só, mas então para a gente finalizar, uma função, né, que a gente descreveu ali, que alterava a cor lá do nosso elemento, trocando a classe dele, né, nosso H1, a gente criou uma function, daí a gente dá um nome para ela, passa propriedades, né, parâmetros para ela, e ela pode retornar ou não alguma coisa, no caso aqui eu fiz um simples exemplo, os três são a mesma coisa, mas são só como como instanciar diferente, como alocar diferente, que é uma função de somar, passa a e b como parâmetro e retorna a mais b, beleza, mas vocês podem ver no código de outras pessoas até, essas outras duas estruturas, que é uma função, que daí não tem nome, é uma função anônima, mas eu atribuí a uma variável, chamada somar, então vai funcionar igual, vou chamar somar, abro parênteses e fecho, passo o primeiro valor, o segundo valor, os três eles não funcionam iguais, só que eu declarei de forma diferente, aqui já são, esses dois exemplos são funções anônimas, elas não tem nome, por isso eu botei elas dentro de uma variável que essa variável assim tem nome, mas a função em si não tinha nome, e aqui a gente chama de eron function, que é esse igual e o sinal de maior, que é uma característica que a gente pode se instanciar essa função aqui dentro de outra função, a gente vai ter o diz ponto das variáveis que a gente instanciou nessa função, é uma parte um pouco mais complexa, de melhor a gente não vê por agora, mas também um dos recursos que a gente tem para criar a função do JavaScript, beleza? Agora, para a gente encerrar, eu tinha montado um exemplo, acho que deve estar bem pequeno para vocês aí, ó, eu criei o exemplo aqui de uma página, deixa eu até primeiro mandá-la abrir aqui, acho que demora um pouquinho, opa, foi rápido, esse exemplo eu fiz ali com aquela estrutura do HTML, doctype HTML, deixa eu fechar isso aqui, aqui o language, eu estou informando qual que é a linguagem, eu poderia mudar isso aqui para VTBR, porque a gente está falando de português, vai ter ali, aqui são as configurações, a parte do read, do header, meta, será uma configuração de chasset, o TF8, estou sinalizando para quem abrir minha página que o chasset que eu vou usar o TF8, isso aqui é uma questão de compatibilidade com o Internet Explorer, que o Internet Explorer até hoje incomoda a gente, a parte aqui de viewport, eu defino que o meu conteúdo, o tamanho dele, opa, a página, ela é 100% da janela, e vai ter uma escala inicial de 100%, quando eu faço esse alteração, o control mais, ou o control com scroll, eu estou alterando o zoom, então eu estou... falando um pouco a fonte do teu do VS Code, por favor. Aí, beleza. Fechou. E aqui eu estou alterando a página, por exemplo, aqui, document, se eu quiser chamar isso aqui agora, sei lá, de usuários, salvar, quando eu for lá e dar 5, a minha abinha aqui vai mudar, usuários, é aqui que eu troco, no title, na configuração red do meu HTML. aqui, eu estou importando a minha estilização, lembra que a gente viu lá que o CSS fica separado, então, eu criei um arquivo style.css na mesma hierarquia aqui de pastas, e botei todo o meu CSS aqui dentro, que eu vou ter um H1 que vai ter a especificação, o meu button vai ter a especificação, o meu P, logo em seguida tiver um label, vai ser a especificação, isso aqui, a diferença é que se eu tiver, por exemplo, aqui, eu vou te mostrar um P e um label, vai funcionar, mas se aqui no meio tiver, por exemplo, uma div, e o meu label estiver ali dentro, já não vai funcionar, porque depois de um P não tem um label, tem uma div, e aqui eu falei, não, depois de P tem que ter um label, se eu quiser que quebre as barreiras e de um P até chegar no label, não depende de quantos tem, é só eu tirar esse cara aqui, pronto. Quando eu tiver um P e dentro de um P em qualquer estrutura lá para dentro tiver um label, eu quero que seja isso aqui. Essa é a diferença, aqui vocês vão ver muito na prática, quando precisar implementar isso aqui, então, vamos começar aqui do começo. Então, eu tenho a minha tag body, então, aqui o que o usuário vai ver, vai ser a partir daqui, e aí eu botei lá o meu H1, chamando que a minha página vai ser usuários, apresentou lá o H1 bem grandão, depois eu vou ter ali um formulário, um parágrafo, que daí ele dá essa margem, esse parágrafo é legal, deixa eu deixar esse aqui aberto, que ele dá essa margem, opa, ele dá essa margem aqui, não é esse aqui, esse aqui, ah, nem pegou meu parágrafo, legal. não sei por que que eu não pegou agora, depois eu vejo com mais calma, senão eu vou atrasar aqui, eu botei um parágrafo, e aqui eu tenho um formulário, que eu identifiquei pela ICID form user, você vai ver mais para frente por que que eu identifiquei ele pelo ID, criei outro parágrafo para botar o meu nome e o meu input, a sua name vai ser uma propriedade name, vai ser do tipo texto, aqui eu já tenho um e-mail que é do tipo e-mail, e aqui eu já tenho uma idade que é do tipo number, o que que diferencia isso? Quando eu for escrever, olha só as sugestões que dá, é de outros componentes, de outras páginas que eu uso esse nome, ou que eu já usei mais de uma vez, então se aqui é um tipo texto normal e tem o name com o próprio name, o browser já me fala, pô, já preencheu em outros lugares essa estrutura, não é o teu nome mesmo? Olha só que legal, quando eu botei e-mail, olha só, já preencheu em outros lugares um campo que era do tipo e-mail e que tinha a propriedade e-mail mesmo, será que não é esses e-mails que já preencheu em outros lugares? E a idade é um elemento que daí ele tem esses botãozinhos para eu aumentar e diminuir o valor ou eu posso escrever na mão, mas ele só vai aceitar números, se eu digitar texto, só estou digitando texto aqui, vocês não estão vendo, mas estou digitando, ele não aceita letras, mas se eu digitar números ele aceita. E ali, passou despercebido, tem uma assinatura aqui de requer, de uma propriedade que quando a gente passa assim, ela é igual se fosse assim, galera, se fosse true, com a verdade, então é só um jeito de escrever menos código. Como eu estou falando que eles são requer, então quando eu vou ali falar salvar, vou salvar esse formulário e eu não preencho as informações, o browser já tem esse recurso de validação que por meio do requer eu falo, peraí, esse formulário aqui não foi preenchido o nome, aí eu vou lá e preencho, tá beleza, Felipe, salvar, peraí, esse cara aqui é o e-mail, requer, então vamos lá, Felipe, agora ele deixou. O legal é se tu trocar lá em cima o lang para em de volta que é inglês, né Felipe, essa mensagem do required vai aparecer em inglês ali provavelmente, né? Desculpa, não entendi. Se tu mudar lá em cima ou lá no javascript só, a lang, só para mostrar qual é a diferença de botar o lang. Não, pior que não, Falkan. É, que eu acho que ele está pegando a linguagem do teu browser nesse caso. É, eu acho que sim, ele está dando preferência para o meu browser. É, isso mesmo, mas deveria obedecer o que está aí no caso, né? Sim. É, e até quando, por exemplo, o Google vai lá entrar na página de vocês para ranquear, quando tu fala que tu está se falando majoramente em português ou em inglês, ele já, beleza, o cara definiu isso, então isso é verdade. Aí se tu não segue essa risca, tu acaba atrapalhando o motor de busca do Google para ranquear bem teu site, por exemplo. Perfeito. Aí o último aqui é a idade, e a idade eu não botei required. Então ele deixou salvar sem idade. Deixa eu botar aqui. Olha lá, deixou salvar sem idade. Mas eu botei que idade tem que ter no mínimo 18 e no máximo 100. Isso é uma idade, vou até aumentar aqui, mas tirando de um adulto, né? Então se eu boto aqui 5 e mando salvar, opa, o valor deve ser maior ou igual a 18. Ah, então tá, então 150. Opa, o valor deve ser menor ou igual a 100. Isso é um recurso nativo do HTML que já está aqui para a gente usar. Então vamos lá. Tá, beleza, a idade é 29. Salvou. Legal, né? Então tá, e aí como é que salvou, né? Existe esse botão salvar e ele é do type submit. Então o submit, ele vai submeter alguma coisa, como o próprio nome diz, e ele está dentro de um formulário. Então ele está submetendo esse formulário. Até bem legal que quando eu chegar aqui e dar um enter sem clicar no botão salvar, é o recurso nativo do navegador de quando eu dou um enter no formulário, eu submeto o formulário. E aí ele está submetendo, sabe que legal? E eu tenho um button aqui que quando eu clicar ele vai chamar esse reset form. Vamos ver esse reset form que é mais simples, o que ele faz? Ah, boa. Aqui embaixo eu importei o meu arquivo JavaScript que é onde está a minha lógica. Está aqui, serviço.js. Estou importando aqui, script, propriedade SRC de source, onde é que ele está? Está em service.js, está na mesma árvore, não tem um diretório a mais ou a menos, está na mesma estrutura, service.js, ele vai importar meu script. Agora meu script já faz parte dessa página, está importado aqui, ele já está aqui disponível. E o que esse serviço faz? Ele tem essa, isso aqui a gente vai ver um pouquinho mais para frente, deixa eu ver aqui, ele tem lá o nosso reset form, é uma função. Então, o reset form que eu chamo aqui no limpar formulário, está sendo chamada para essa função reset form, ela tem essa definição que ela vai pegar o document, nosso documento, HTML, vai procurar por get element elements by name, tag name form, eu podia até, deixa eu ver só um pouquinho aqui, eu podia ter usado esse aqui, vou até mudar aqui, esse aqui então depois, é mais fácil vocês visualizarem. Perfeito. get element by id, então tá, eu estou procurando um elemento lá no meu HTML que tem um id chamado form user, opa, formulário, propriedade id, form user, então eu consegui pegar esse elemento e eu já fiz uma chamada direta, mas a gente até viu algumas coisas em Java, seria como se aqui eu pegasse o meu form e depois eu chamasse a função reset, form, form.reset, a mesma coisa, é porque quando eu peguei aqui, eu já estava com ele em mão, em vez de distanciar uma variável, eu já chamei a função direto. É a mesma coisa. Então, beleza, eu peguei lá o meu elemento HTML, que se chama, que tem um id form user, e mandei um recurso nativo quando o elemento é um formulário, ele tem uma função chamada reset, ele vai limpar os inputs que estão dentro dele, então eu vou lá, preenche tudo, pá, 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 idade, putz, eu quero limpar. Recurso nativo do browser, eu chamei ele e ele limpou. Então tá, e como é que eu fiz o save, que é o mais bacaninha? Ah, puxa, duas horas, vou dar uma aceleradinha. Salvar. O salvar, ele está pegando o evento onSubmit. Então, olha só, document.getElementByEdFormUser, estou pegando o elemento lá do formulário, e eu estou adicionando uma característica quando o evento submit for chamado, addEventListener. Então, mais uma característica quando tiver um submit, ele vai entrar aqui. Então, o formulário que a gente já comentado, ele tem esse evento submit, que até esse botão aqui chama quando eu dou um enter no input, chama, porque é do formulário. Então, eu estou falando, quando tiver um submit, entra aqui para mim também. O formulário, ele tem uma característica de ele dar um refresh na página ou ele vai para alguma página. Então, eu estou matando esse evento aqui, pegando o evento que gerou e dando um prevent default para ele não ter o recurso nativo, que seria dar um refresh na página. Beleza. e aqui eu estou pegando, vai lá, pega de novo lá o formulário, cria um formdata que é um recurso que a gente tem do navegador, que seria para formdata, justamente, o próprio nome diz, pegar as propriedades ou data de um formulário e estou passando qual que é esse formulário e ele me retornou o formdata. Então, tá, tem o formdata, tem toda uma estrutura aqui dentro. Beleza. Criei uma variável aqui chamada user, que é um objeto, e fiz uma condição de for. Então, beleza. Let pair off formdata.es. Meu Deus, o que é isso? Eu estou fazendo o quê? Esse cara aqui, que é o formdata, ele vai ter várias propriedades, né, que foram geradas lá. Eu estou falando que me dá um laço de repetição, né, me dá um array, um enterador, um array que eu entere, que tem um string, que eu quero enterar esse teu formdata. formdata. E eu quero botar isso dentro dessa variável aqui, pair. Então, cada laço aqui, ele vai estar gerando de cada um deles, ó, name, e-mail, idade, cada um deles ele vai estar dando ali dentro. Então, primeiro, user, na propriedade, isso aqui já é um pouquinho mais complexo, pair, esse pair aqui, ele vai retornar, isso aqui, galera, vai ficar mais visível. Talvez isso aqui tenha um pouquinho complexo, que vai ser a propriedade que é o name, e o outro que eu preenchi. No caso aqui, é o Felipe. Eu quero pegar a primeira posição e a segunda posição atribuir. Então, agora, vocês concordam que esse user aqui vai ter o name, que é Felipe. É isso que eu estou fazendo ali. Existe uma maneira bem mais simples de fazer isso, né, pessoal? O Felipe fez de uma maneira dinâmica, para a independência da quantidade de campos que vocês colocarem no formulário, ele não precisa mexer no código dele, ele sempre vai pegando automaticamente todos os inputs que tiver no formulário, tá? Mas se ele quisesse, ele podia usar também aquele findbyrd para dar um get nome, get idade, ele poderia pegar cada um dos elementos manualmente, de forma direta, entendeu? Pode ser muito mais simples que isso, só porque ele fez de uma maneira bem dinâmica, tá? Isso. então, no final, então, no final ele só vai, deixa eu só ver se eu tô aqui, tô pra mostrar, no final ele vai formar, deixa eu tirar isso aqui, pra gente partir pra próxima etapa, ele vai formar isso aqui, e-mail, final é isso aqui que ele vai fazer pra mim, essa função, esse for. E aí, com esse objeto user na mão, eu vou chamar minha outra função, que é adicionar um usuário na tabela, que ela é responsável por isso. então, aqui embaixo, recebe user, aí eu pego lá a minha tabela, então, carry selector. Esse carry selector é legal, porque a gente pode usar seletores que nem do CSS, então, são seletores do browser, na verdade, né? Então, a gente pode usar aqui o hashtag, que é pro ID, o ponto, que é pra classe, a própria tag, que é o demore que eu peguei aqui, então, aqui eu fiz uma carryzinha mais avançada, ó, eu peguei lá na tabela, table, que tem esse ID, table users, a div, a div não, a tag, table, então, olha só o que ele fez, ó, vai lá no HTML, procura essa div que tem esse ID, e depois, um table, já que a gente só tem um table, faz isso aqui, tá? Seria mais simples. Eu posso até deixar assim. Beleza, eu peguei o table, então, eu peguei essa estrutura aqui, o table, ele trabalha com essa estrutura aqui, ó, tr, td, e aí, cada td vai ter aí um nome, né? nome Felipe, a próxima, então, que é o nome, né? O próximo é o e-mail, vai ter meu e-mail aqui, vai ter depois a idade, vai ter as ações. Então, é isso que a gente está construindo lá agora, de forma dinâmica. Ele vai lá, vai criar, insert row, é um recurso nativo do the body, que é um elemento HTML, que eu peguei aqui, insert row, ele me deu uma row, essa row, eu estou falando que a primeira célula vai ser, inner HTML, vai ser o HTML, ela vai ser o name do usuário, a segunda vai ser o e-mail, a terceira vai ser a idade, e a terceira, eu criei um botão remove, e aqui já é um outro recurso mais avançado, document.createElement, eu estou criando, não existe nada no HTML ainda, mas eu estou criando um elemento button, que aí eu defini que o HTML dele vai ser, o textinho vai ser remover, e quando alguém clicar nele, vai chamar essa minha função aqui, que é o removeUserInTable, e depois eu mando ele adicionar, com esse appendShield, lá dentro da última célula, que é a célula 3, o botão remove, então no final, a característica que a gente tem é essa, ele fez tudo isso aqui, com aquela função lá, das duas funções na verdade, começou aqui, depois mandou para cá, e ele imprimiu, e aí como é que remove, eu criei aqui essa função remove, removeUserInTable, botei aqui no onclick, do meu botão remove, ele vai pegar o evento, que vai ser disparado, esse evento retorna um target, que é qual o elemento, que disparou isso, que vai ser esse botão, e aí eu uso essa estratégia aqui, de pegar o elemento, que está acima dele, e o outro elemento acima dele, e aí eu vou chegar no TR, que é esse elemento aqui, TR, que é a linha toda, estava no button, foi para o TD, o TD foi para o TR, o TR é a linha, e aí eu falei, remove, não quero mais ele, e aí quando eu clico aqui, remove, beleza, essa era a estrutura de uma tabela, e um formuláriozinho, para a gente brincar, vou depois botar isso aqui no GitHub, e por último, eu criei uma parte legal, porque a estrutura HTML, mudou muito pouco, mudou muito pouco, só usei umas classes, que o Bootstrap dá, e o Bootstrap quem é? É esse cara aqui, GetBootstrap, ele é uma biblioteca, já é quase o framework, a gente usa bastante, mas é uma biblioteca, que tem elementos, tem componentes para a gente usar, que componentes são esses, vamos ver aqui, components, é um botão, olha só que legal que é o botãozinho dele, ele fala, se tu usar a minha biblioteca, o teu button, que tu usar uma classe, BTN e BTN Primary, eu vou deixar ele com essa aparência, então eu tenho diversos componentes aqui, com características diferentes, de card, de alerta, que a gente vai utilizar bastante, na próxima aula, né Felipe? Isso, e aí eu aproveitei, então que isso já está tudo, implementar todo esse CSS, esse JavaScript, já estão implementados, e ao meu favor, então peraí, então eu vou dar uma característica, bem legal para isso aqui, como é que eu fiz isso? Deixa eu aproveitar e te ver aqui, eu fiz um link, de CSS, que eles até tem na documentação ali, um get start, um link de CSS, copiei, botei aqui, então CSS agora já está aqui na minha página, e aqui no final eu importei, antes do meu script, claro que é, eu importei a biblioteca por inteiro, depois eu vou fazer as minhas tarefas, o bootstrap, que ele também fala aqui embaixo, isso aqui eu botei na sua página, que eu vou te dar todas as funções disponíveis, beleza, copiei esses dois caras, comecei ali ver os componentes, tinha componentes de card, o card ele fala o que? É um card simples, tem que ter uma classe card, dentro de uma div, lembra que é só um container, e vai ter um card body, que daí vai ser o conteúdo, o que eu fiz? Primeiro aqui no formuláriozinho, div classe card, div card body, antes aqui era parágrafo, vocês lembram o que a gente estava fazendo aqui, antes, isso aqui era parágrafo, agora eu mudei, então eu fiz pequenas alterações, botei só as classes que o bootstrap me dá, de recurso, e o resultado foi esse aqui, deixa eu pegar aqui, olha só que legal, então agora eu tenho um cardzinho, o meu botão agora, eu usei o botão que tem a classe success, que é o verdinho, tem o secondary, que daí é esse cinza, quando eu preencho aqui, olha só que legal a característica dele, olha só que legal a característica dele, btn, btn danger, então eu estou usando as classes, que o bootstrap me dá, e a tabela também, que a gente vê aqui, a tabela class table, está aqui o vilão, class table, então agora, os meus componentes adquiriram essa característica visual, justamente porque eu estou usando o bootstrap, que já implementou tudo isso aqui para a gente, e o bootstrap, ele começou ali pelo Twitter, o Twitter tinha essa questão, que ele precisava de um framework, para uma biblioteca de estilização para isso, então eles acabaram botando a comunidade, fez um baita sucesso, e até hoje é mantido pela comunidade, e com usado muito como base, de muitos projetos, que a gente tem, a maioria dos projetos, eu diria até hoje em dia, usam o bootstrap, por essa facilidade, pela comunidade ser muito grande, e ter muita coisa útil aqui para a gente. Então a gente viu isso, vira isso. Pessoal, eu acho que hoje a aula foi bem intensa, bem comprida, muito legal, Felipe, eu acho que tem bastante coisa para acrescentar e falar, que bom que essa aula vai ficar gravada, a gente já vai subir ela daqui a pouco, e na próxima aula, Felipe, quer deixar algum dever de casa, ou falar a respeito da próxima aula? Ah, boa, bem observado. Cadê aqui? Aqui. Vou deixar então esses dois exercícios, eu fiz o terceiro aqui, que é o mais complexo, criar um formulário para cadastrar usuário, uma tabela de visualização, o formulário precisa ter um botão de salvar, que vai adicionar os dados na tabela, então foi isso que eu fiz, e tem esses dois aqui, criar uma página HTML com texto rico, aí usando ali o negrito, o itálico, o sublinhado, tudo isso é um tag HTML, então dá uma olhada ali, até tem o site que eu deixei aqui, que tem todas as tags, que é o da HTML, e propriedades CSS, JavaScript, para vocês estarem uma navegada, e ver as possibilidades, então criar esse texto rico, daí fica em cargo de vocês, quanto isso vai ser, mas que tenha pelo menos esses atributos, e criar aí uma página HTML, que tem um texto no install hello hoje, e permita que o usuário troque esse texto, conforme ele digita no elemento input, vocês viram ali com o elemento input, é esse cara aqui, que eu posso citar um texto, e a gente acertou características dele, com o JavaScript, e aí esse exercício é para a gente então, mudar esse texto hello world, que a gente vai ter ali como, um texto inicial da página, conforme a gente muda o input, bom, é isso. Pessoal, por hoje era isso então, a gente vai compartilhar com vocês, então as aulas ali no grupo, obrigado pela aula de hoje, amanhã a gente está à disposição, para tirar dúvida dos exercícios, e sexta-feira a gente volta, com nova disciplina, nova matéria, não é Felipe? Exatamente. Valeu pessoal, obrigado, um abraço, boa tarde, tchau, tchau. Boa tarde, tchau, tchau.